Aviso, alerta, ação. As três palavras-chave para você entender o Sistema 3As, o novo modelo de monitoramento da pandemia no Rio Grande do Sul. Ele é mais simples, transparente e colaborativo, com maior participação dos municípios. O primeiro A é o de aviso, quando há uma tendência de piora nos indicadores. Por exemplo, alta no índice de contágios na região. Entra em cena o GT Saúde, formado pela equipe técnica do governo e também por membros externos, principalmente das universidades. O GT Saúde emite um aviso às prefeituras para que elas possam redobrar o cuidado e a atenção na região. Nessa primeira fase, a adoção de medidas mais restritivas é opcional. O segundo A é o de alerta. Nesse caso, a tendência é mais grave, como a alta na ocupação de leitos, combinada com outros fatores. O GT Saúde informa o gabinete de crise, que é composto pelo governador, secretários e técnicos do governo estadual. O gabinete de crise tem duas opções. Não emitir o alerta e convertê-lo em aviso, o que quer dizer que a região segue em monitoramento, ou emitir o alerta. O terceiro A é o de ação. Com o alerta informado, a região tem 48 horas para apresentar um plano de ação, que pode contemplar protocolos mais rígidos, medidas de fiscalização ou outras ações. A implementação é imediata. Se o plano de ação não for aceito, ou seja, ele é insuficiente, o governo do Estado pode indicar alterações ou determinar medidas adicionais. O sistema 3A pode ser acionado a qualquer momento, agilizando as etapas do processo. Tudo devidamente informado à imprensa e aos cidadãos, através do portal e das redes sociais do governo. Com o sistema, as bandeiras não existem mais. Mas o Estado permanece com as 21 regiões Covid e emite boletins diários para cada uma delas. O acompanhamento está concentrado em três fatores. Velocidade da propagação do vírus, capacidade de atendimento do sistema de saúde e a evolução da vacinação na população. O Estado não abre mão de protocolos gerais obrigatórios. Eles são definidos pelo governo e têm incidência em todo o RS. Por exemplo, uso de máscara em ambientes coletivos, abertos ou fechados e distanciamento mínimo de um metro entre as pessoas. Também é obrigatório coibir e evitar qualquer tipo de aglomeração. O sistema também possui protocolos por atividade, alguns definidos pelo governo e outros pelos municípios. No ambiente de trabalho, seguem valendo medidas como o número máximo de trabalhadores e clientes em um estabelecimento comercial e o distanciamento de dois metros entre as mesas em restaurantes e bares. Mais informações sobre o sistema 3A você encontra no site. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto